Se a noite me deixa só Se isso é um falso amor, se acostumei com a dor Já tentei, mas não te esqueço, então te peço um favor Quando fizer amor com ela e deixar os olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim, promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos, pensa em mim Por favor pensa em mim, promete pensar em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim, promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos, pensa em mim Por favor pensa em mim, promete pensar em mim Que adianto eu te amo Se a noite me deixa só Vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor, ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço, então te peço um favor Quando fizer amor com ele e fechar os olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim, quero que pense em mim Quero que pense em mim, promete pensar em mim Quando beijar a boca dela e viajar em pensamentos, pensa em mim Por favor pense em mim, promete pensar em mim Quando fizer amor com ele e fechar os olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim, promete pensar em mim Quando beijar a boca dela e viajar em pensamentos, pensa em mim Por favor pense em mim, promete pensar em mim Não sei se você é um falso amor Não sei se você é um falso amor Não sei se você é um falso amor